Já faz alguns anos que se tornou comum ler nas redes sociais comentários do tipo nada a ver misturar música com política e por aí vai. Não estaria todo e qualquer produto cultural permeado pelo contexto social e político de onde ele foi feito e por quem foi feito? Não se posicionar não é uma posição? Por isso, sempre existiram aqueles filmes que preferem cutucar as feridas da sociedade de modo claro e contundente, deixando poucas dúvidas sobre quais são os problemas e quem são os agentes das mazelas do mundo, através de denúncias ou metáforas bem evidentes. E o início da década de 70 era o ambiente perfeito para a era de ouro do thriller político, suas paranoias e desilusões. Juntando elementos do filme de suspense e crime com a estética do documentário moderno, marcado pela mobilidade das câmeras 16mm e dos gravadores de som nagra portáteis, esse cinema político levou a um grande público tópicos antes restritos às páginas dos jornais. Um dos grandes berços desse cinema foi a Itália que, desde o neorrealismo, já era um país com uma extensa tradição de filmes politizados. Mas, a partir dos anos 60, o cinema italiano voltou-se para as estruturas de poder, em As Mãos sobre a Cidade e o Bandido Juliano. As histórias deixaram de lado as bicicletas, os pescadores e aposentados e passaram a focar em jornalistas, políticos e operários e assim nasce o seu cinema político moderno, o cinema de empenho civil. Sai o tom humanista e amargo e entra o tom urgente e explosivo. Destaca-se aí investigação sobre o cidadão acima de qualquer suspeita, em que um policial testa o sistema tentando de várias maneiras ser acusado por um assassinato que ele mesmo cometeu. Aliado a essa tendência, o impacto do realismo urbano de Operação França e Perseguidor Implacável deu origem ao ciclo do politziotesco dentro do cinema popular. Filmes que, sob a superfície das trocas de tiros e perseguições de automóveis, revelavam muito mais sobre os ritos de passagem dos italianos nesse período de insegurança e paranoia, quando uma série de investigações jornalísticas apresentaram as chamadas estratégias de tensão em curso. Um conjunto de atos de terrorismo incentivados por células do governo para promover o caos, cuja solução seria então um governo mais reacionário e autoritário. No desfecho de vários filmes havia um momento de revelação em que crimes aparentemente banais eram controlados por membros do Estado associados ao crime organizado. Enquanto isso, no Japão, ainda dentro desse cinema de crime, nasce uma nova abordagem para o filme de Yakuza, o Jitsuru Kueiga, ou filme em registro verdadeiro, ou seja, sem romantizar seus personagens como em Poderoso Chefão, por exemplo, ou os próprios filmes do diretor Seijun Suzuki, que explorava o tema da Yakuza de maneira mais plástica e pop. O maior exemplar desse movimento é a série épica em cinco partes Luta Sem Código de Honra de Kinji Fukazaku, que adapta uma série de artigos jornalísticos sobre a vida do gangster Kozomino, representando, com um realismo frenético, a transformação da Yakuza ao longo de 20 anos, da ligação com o mercado de contrabando no Japão, arrasado ao fim da Segunda Guerra, à época do milagre econômico dos anos 60, quando o crime organizado sofre uma grande pressão política para legalizar seus negócios e diminuir a violência dos seus atos antes da Olimpíada de Tóquio de 1964. Nos Estados Unidos já haviam filmes com um acentuado teor político, principalmente antibélico, evidente nas obras de John Frankenheimer, Stanley Kubrick e Sidney Lumière. Mas a partir do escândalo de Watergate, da renúncia do presidente Nixon em 74 e da publicação dos relatórios da Comissão Church em 75, revelando atividades ilegais da CIA e do FBI, incluindo a participação em assassinatos e golpes de Estado em países do então Terceiro Mundo, inclusive o Brasil, o público estava mais do que disposto a aceitar obras que questionavam com atitudes do seu próprio e tão amado país. Destacam-se os thrillers de conspiração de Alan J. Pacula, como a trama e todos os homens do presidente. Mas talvez o mais importante e influente thriller político do período seja Zê de Costa Gravas. O filme é falado em francês e foi rodado na Argélia, mas representa de maneira muito fiel como ocorreu o golpe que deu origem à ditadura militar grega que durou de 67 a 74. O mais impressionante desse filme não é só ver como sua história se repetiu em tantos países, da Ásia à América do Sul, mas perceber como ela se mantém atual. A história, infelizmente, se repete. Desportez-se aos isles. Tombe do 7º som de la Surté onde ele foi interrogado. Três anos de prisão para ter detenido e divulgar os documentos. Pará, os militares interdísem. Os cheveis longis, os minis jupes, Sofoc, Tolstoi, Euripide... Brisez les verres à la Russe, faire grève. As histórias deixaram de lado as bicicletas, os pescadores e aposentados e passaram a focar em jornalistas, políticos e operários.